Olá e sejam muito bem-vindos. Aqui um vídeo com os 10 animes mais desejados da temporada de verão de 2024 que é, como quem diz, os animes que estreiam já em Julho. Vão ser muitos animes, praticamente 60 animes que vão estrear e esta lista é feita tendo por base a lista de desejos das pessoas no MyAnimeList. Não é propriamente a melhor ferramenta do mundo, mas acho que dá para termos aqui uma percepção de onde é que está o interesse do público. Antes de avançar, aquele apelo de costume, vocês não se esqueçam de ajudar, de dar o like no vídeo. Se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal no YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Dito isto, vamos então aqui para o top por ordem crescente. Em décimo lugar, nós temos aqui Isekai Shikaku. Uma série anime que tem aqui um visual um bocadito estranho. Eu acho que isto vai requerer aqui alguma habituação. Um estilo de animação diferente, com algum CG aqui pelo meio. Uma adaptação para a série anime de um mangá. Já vos vou mostrar o trailer. Na sinopse, o que é que nós podemos ler? Uma aventura num outro mundo, com meninas fofas ao seu lado e poderes de videojogos, parece o sonho de um fá de anime. Certo? Ou seja, será que tipica série anime Isekai? Aliás, o próprio título Isekai não dá muita margem para dúvidas. Não é assim para o melancólico autor Osamu Dazai, que literalmente preferia cair morto. Os videojogos ainda nem tinham sido inventados quando ele foi puxado para o outro mundo em 1948. Na verdade, toda a aventura fantástica que ele vive está apenas a atrapalhar o seu sonho poético de encontrar o lugar perfeito para morrer. Isto é um bocado sombrio. Mas não importa o quanto ele arrisca a sua pele, tudo parece continuar a dar certo. Siga um herói miserável como nenhum outro nesta comédia Isekai alegremente sombria. Isekai, comédia alegremente sombria. Será que vai resultar? Os trailers não, na minha opinião, os trailers não fizeram um grande trabalho em vender esta série. Ainda não deu para ter, eu acho, uma verdadeira perceção de como é que vai ser isto em termos de qualidade de animação. Mas, ok, que um personagem sombrio que quer morrer. Opa, não sei, o que é que vocês acham? Vocês conhecem a obra original? Aqui pelo trailer, aqui pelo trailer não, pelo póster, já deu para ver. Vai ter aqui também alguns CG, aqui os esqueletos parecem sempre ser CG e por aí fora. Fico um bocado na dúvida relativamente a este anime. Depois temos o anime Nonsense do ano. Não é só da temporada do ano. Isto no Japão e online já começou a tornar-se viral e nem sequer estreou. My Dear Friend Nokotan, a minha amiga viado Nokotan. Qualquer coisa assim do género. Vocês veem aqui a imagem promocional e só pela imagem promocional já se deu para perceber que isto vai ser um anime muito, muito louco. Com viados. Com a menina viado, aqui à mistura. Já vos vou mostrar o trailer. Isto é uma adaptação para série anime de um mangá. Animação pelo Weird Studio. O pessoal da Attack on Titan. Spied Family. Cabanet of the Iron Fortress. Osama Rankin. O que não falta é talento neste pessoal a animar. E partem aqui para uma comédia. Ninguém sabe que Toraco era uma delinquente. Todos os seus colegas a conhecem apenas como aluna perfeita. Mas tudo muda quando Nokotan, uma estudante transferida com chifres, entra na sua vida. Os chifres não são a única coisa estranha em Nokotan. O seu nariz de viado pode farejar o passado secreto de Toraco. Seja na escola ou no zoológico, o caos segue cada passo desta menina com olhos de corça. Toraco tem tantas perguntas. Mas Nokotan é um cervo, uma menina ou algo ali intermédio. Isso vimos pelo trailer. E isto vai ser... Epá... Vai ser muito esquisito, muito estranho. Isto vão ser... Isto eu acho que por cada episódio vão sair daqui memes às toneladas. Isto vai ser muito engraçado. Eu acho que quem sim procura uma comédia à série aí, daqueles animes em que a gente desliga o cérebro e é a rir-se da torta e a direito, vai ser este anime. A mim palpita-me que está aqui na nona posição, mas isto vai ser um sucesso brutal pelo estilo de comédia, pelo gag. Isto vai provocar, parece ser muito, muito, muito fixe. Depois, em o oitavo lugar, temos um regresso. A segunda temporada de Nier Automata versão 1.1a. Eu estou franco com vocês. Nem me faltam ver os últimos quatro episódios da primeira temporada. A A1 Pictures teve problemas sérios com a animação da primeira temporada. A coisa não correu muito bem. Se não fossem problemas de produção, eu acho que Nier Automata podia ter sido um dos grandes animes da temporada, mas acabou por ser adiado. Os outros quatro episódios estrearam muito mais tarde e matou-se ali completamente todo o hype que poderíamos ter aqui à volta de Nier Automata. Vocês viram a primeira temporada? Deixem embaixo nos comentários se gostaram ou não gostaram. Isto é a continuação da história. Até o próprio Yokotar, o criador, ficou assim um bocado, anotava-se que eu estava assim um bocado constrangido com esta situação toda do anime e eu espero muito, sinceramente, que a A1 Pictures tenha aprendido a lição e que desta vez faça uma produção sem qualquer tipo de problemas. Depois, em sétimo lugar, Days with My Stepsister. Temos aqui a imagem promocional. Animação pelo estúdio Dean. Vamos ver, são capazes do melhor e do pior. Já vos mostro o trailer. A história acompanha Yuta Samura, cujo pai se casa novamente quando ele está no ensino médio. e ele ganha uma nova, bela, meia-irmã mais nova, Saki Ayase. Saki, também aluna no primeiro ano da sua turma, ambos têm algum conhecimento sobre as relações homem-mulher através dos seus pais e, para não causar discórdias na família, eles concordam em não ser muito conflituosos, mas também não muito comprometedores, com uma distância moderada entre eles. Saki está faminta por amor familiar, mas repetidamente tenta ficar sozinha e Yuta está confuso sobre como ser um irmão mais velho adequado. Eles gradualmente aprendem a sentir-se confortáveis um com o outro. Série anime, provavelmente Slice of Life. Eu não conheço a obra original, será que estes dois depois se vão aproximar? Não seria inédito. Eu acho sempre este tipo de plot, sempre um bocado mais constrangedoras, um bocado mais esquisito. O que é que vocês acham? É algo que vocês veriam? Boa. Nem por isso. Depois, Our Last Crusade or The Rise of the New World temporada 2. Imagem promocional. Vocês viram a primeira temporada. Gostaram? Não gostaram? O staff é o mesmo. A animação para além do Studio Silver passou agora também para as mãos do Studio Palette. Por isso, espero que tenha ainda melhor animação. Ou uma animação mais competente. E lá está. Vocês deixem aí embaixo nos comentários. Viram a primeira temporada. Estão interessados em ver esta segunda temporada. Gostaram? Não gostaram? Recomendam este anime? Ou nem por isso? Em quinto lugar, Suicide Squad e Sekai. Uma anime que estreia este mês, de junho. Mas, efetivamente, é de julho. Isto é a típica estratégia dos serviços de streaming em fazer isto. Estrear um bocadinho mais cedo para fugir um bocadinho às grandes estreias logo na primeira semana de julho. Animação pelo It Studio. E lá um bocadinho falámos neste top 10 de uma animação por eles. Diretor de episódios de Jutsu Kaisen. Está também muito bem entregue. É como o próprio nome diz. Uma obra e Sekai. Vamos ver os personagens aí para um outro mundo. Em termos de animação, nada a apontar. Parece estar uma animação super competente e fiel aos personagens. Acho que eles não ficam aqui a dever nada em termos de animação aos cómics. Falta agora saber como é que eles vão tratar a história. Só às vezes nestas obras de Sekai a história acaba por ser o seu ponto fraco. Suicide Squad tem aqui personagens espetaculares. Se forem bem trabalhados, se forem bem aproveitados. Vamos ver o que é que vai acabar por sair daqui. Depois temos a Alia Sometimes Hide Our Feelings in Russian. A Alia às vezes esconde os seus sentimentos em russo. Será aquela típica série anime escolar, Slice of Life, de comédia. Ali talvez com romance pelo meio. Vemos aqui a protagonista e os seus colegas de classe. Adaptação para série anime de uma novela. Animação pelo pessoal da Doga Kobo. Eu estou a gostar muito o que é que este estudo está a fazer. Eles evoluíram muito. A Doga Kobo geralmente fazia aqueles animes muito brilhantes com aqueles neons. E a coisa às vezes não resultava muito bem. E agora diminuíram um bocadinho. E parece-me que estão a fazer animações muito bem conseguidas. Na história nós seguimos a Alisa que é uma princesa solitária da State and Private Academy. Ela é uma beldade meio russa de cabelos grisalhos. A melhor da classe. Contabilista do Conselho Estudantil e completamente inacessível. Por alguma razão ela também assumiu a responsabilidade de repreender o preguiçoso que se senta ao lado dela na aula. Mas a Chika acusa e está constantemente a frustrá-la ao adormecer e esquecer dos seus livros didáticos. E ser apenas um aluno nada exemplar. Ou pelo menos é assim que parece do lado de fora. Ela pode fingir ser dura. Mas não se importa com a Chika tanto quanto os outros pensam. Ela até permite que ele a chame pelo apelido Alia. Qualquer um que ouça os comentários que ela murmura em russo baixinho pode saber como ela realmente se sente. Mas como nenhum dos seus colegas entende o idioma. Ela é livre para dizer o que quiser. Exceto que há uma pessoa que sabe o que ela está a dizer. Mas Chikita escuta as suas revelações embaraçosas fingindo não ter noção e questionando-se o que os seus comentários de Flirt realmente significam. Por isso será que entre estes dois ela dá umas boquitas ali em russo. Pensei que eu não percebo mas ela afinal percebe tudo. E promete ser aquela série anime com muita comédia como vocês puderam ver aqui pelo meio. Um slice of life. E palpita que vai ser aquele anime que eles na realidade nunca se vão aproximar muito um do outro. Talvez vá ser sempre esta relação esquisita um bocado entre... Entre os dois em termos de animação parece-me estar competente. Vamos ver em termos de narração de história como é que isto vai... se vai desenrolar. Depois em terceiro lugar eu não estou nada confiante com isto pessoal. Sou muito sério com vocês. Tower of God Return of the Prince. Segunda temporada Tower of God. Bom, tem uma mudança de estudo de animação. A animação passou para o estudo de Answer Studio. Que ninguém sabe o que é que estes tipos fizeram. E saiu das mãos da tela com o Animation Film. Isto tem a cor de giro por trás. Será que as foram para os mais barato? E vamos... isso vai se refletir na animação. Mas já o convidado de animação também não me deixou assim muito confiante. Relativamente a esta estreia. Vemos aqui uma mensagem. Isto são... o pessoal que canta a abertura. Mas em termos de animação parece-me estar relativamente igual à primeira. Mas não sei se isto depois da meia não vai perder aqui alguma qualidade. Isto é um teaser trailer. Ainda não deu bem para ver como é que vai ser em termos de animação. A continuação da história eu ainda estou a recuperar de Rachel. Qualquer fada da Tower of God. Ou que viu a Tower of God. Imediatamente tem um personagem que odeia do fundo do coração. Que é a Rachel. Se vocês gostam dela. São mais pessoas. Estão brincando. Mas é realmente um personagem desprezível. A Rachel. E vamos ver para onde é que elas vão com a história. Para que lado é que vão caminhar aqui com a história. Eu evito ler o manual para ser surpreendido pela história da Tower of God. Espero não ficar arrependido. Arrependido. Em segundo lugar. Ficou. Fairy Tail. A Hundred Years Quest. Fairy Tail para mim já deu o que tinha a dar. Muito sinceramente. Não estou muito entusiasmado. Não vai ser algum anime que eu vou obrigatoriamente pegar. Mas vocês deixem embaixo nos comentários. Se não faz Fairy Tail. Querem ver esta adaptação para ser anime do mangá de Fairy Tail. Vai estar dia 7 de Julho. Animação pela GCC Tab. Pessoal que animou a sua na temporada do One Punch Man. Missão dos 100 anos. Uma missão tão desafiadora e perigosa que não era cumprida há mais de um século. Embora o número de magos que tenham tentado enxerir o seu objetivo cansativo. Os seus resultados terminaram numa derrota esmagadora ou pior. No entanto, Natsu e companhia, juntamente com Happy e Charles, embarcam ambiciosamente na sua procura. Vocês leram o mangá? É algo que vocês querem ver? O que é que acham? A história? Vale a pena? Tentem-me convencer. A sério. Tentem-me convencer nos comentários. A pegar neste anime. Porque para já não está na minha lista de animes a acompanhar em Julho. Em termos de animação, parece-me estar ao mesmo estilo. Se calhar até melhor. Agora com este frame. Até parece-me se calhar visualmente, em termos de design de personagens, a gente é capaz de estar melhor do que já vi anteriormente em Fairytale. Não está. Vocês deixem em baixo nos comentários o que é que acham. E o anime mais desejado de Julho de 2024 ou do Verão de 2024 é sem grande surpresa. Já foi um sucesso anterior. A segunda temporada de Oshinoko. Desta vez aqui com uma peça de teatro aqui pelo meio. Por isso é que vocês veem os personagens aqui com um aspecto diferente. Exatamente o mesmo staff. O pessoal do Nogakou. Como vos disse, já os elogiei aqui neste... A história desta segunda temporada vai ser relato à volta de uma peça de teatro 2.5D intitulada Tokyo Blade. Uma adaptação... Na história a peça é uma adaptação de um mangá. De resto é a história... A típica história de Oshinoko. Visualmente parece-me estar muito fixe. Esta sequência... Eu palpito-me que estas partes mais brilhantes que nós vemos aqui isto será parte da sequência de abertura. Com a certeza que isto será a parte da abertura do anime. Visualmente parece estar bem conseguido. Esta parte final... Esta parte final... É pá... Os animadores brilharam com isto. Está muito bom. Está muito bem conseguida esta sequência de animação. Está brilhante. Gostei muito. Pessoal, em baixo nos comentários. Deixem quais destes animes vocês planeiam então assistir... Nesta temporada de anime de verão de 2024... Que está quase, quase, quase aí a começar. E como sempre... Não se esqueçam de nos ajudar. Dar o like no vídeo... Se ainda não fizeram... Subscrevam-me a este nosso canal do YouTube... Onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Um forte abraço. Até à próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí